Olá! Tudo bom? Como vai você? Está bem? Tranquilo? Eu estou muito feliz porque eu estou no Projeto X, sempre multiplicando suas chances de aprovação. Estou muito feliz porque eu faço parte dessa família, a família X. Fico muito feliz, sempre. Meu nome é Gabriel Feitosa, sou professor de História, também estou muito feliz por ser professor de História. E nós temos um encontro marcado hoje com o Parabéns, o projeto, esse programa dentro do Projeto X, que vem tentando analisar os eventos que completam o aniversário redondo no ano de 2015. Gente, estamos muito felizes com o Projeto X agora em 2015, força total. Mandar um beijo aí para a galera do interior do Rio, Campos, que sempre nos deu todo o apoio. Galera, muita gente fina, galera muito carinhosa com a gente. Mandar um beijo especial hoje para a galera do Nordeste. Nordeste, esse povo arretado, que sempre esteve conosco o tempo inteiro. Quero mandar um beijão para o Nordeste, galera, porque hoje nós vamos falar de Pernambuco. Beijão para Pernambuco, galera. Muito vidrada no projeto, pessoal de Recife, interior, enfim, pessoal fantástico. Um beijo cheio de multiplicações para vocês, galera. Hoje falaremos dos pernambucanos. A insurreição pernambucana, galera, que também completa o aniversário redondo esse ano. Pessoal de Pernambuco, fica atento, hein, vestibular aí da estadual, da federal, enfim, as provas regionais. Fiquem atentos aos concursos aí do seu estado, porque muito provavelmente esse assunto pode acabar aparecendo. Entenda, pessoal, 1645, ano que desemboca, né, que desenvolve a insurreição pernambucana. Gente, a região de Pernambuco é uma das regiões de economia muito importante para o Brasil até hoje, né. Quando a gente olha para a nossa história colonial, e aqui estamos vivendo o período colonial, nós percebemos que Pernambuco é uma das capitanias que mais prosperaram. Você sempre lembra das aulinhas do primário, né? Ah, as capitanias que prosperam. São Vicente, Pernambuco. Tem que lembrar, galera. Pernambuco tem uma característica fundamental, o açúcar. Estamos no ciclo açucareiro, século XVII. E, de fato, aqui nós teremos, ao longo desse século, uma série de invasões estrangeiras. Uma delas nós já analisamos em outro parabéns, que são as invasões francesas. Dá uma olhinha na aula de França Antártica, que também termina com cinco aí, fato quente. Vocês vão entender melhor o que aconteceu. Agora, nesse contexto, não são os franceses que estão invadindo o Nordeste. São os holandeses. O contexto das invasões holandesas se fez presente. E nós notamos que a insurreição pernambucana se desenvolve exatamente para expulsar os holandeses da região. É aí que a guerra tem início. Percebemos, galera? Essa necessidade de expulsão se deu principalmente pelo fato da Holanda estar controlando a região de Pernambuco desde 1630, a partir da administração da Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa de capital flamengo, que pertence aos holandeses, e que, de fato, a burguesia holandesa vai tentar manipular, monopolizar o açúcar na região, fazendo com que, de fato, Portugal perca poder. A partir aí do conflito entre portugueses católicos e holandeses protestantes, nós também percebemos um contexto um pouco caótico. Porque, de fato, esse famoso fight intenso entre católicos e protestantes mostra uma necessidade lusitana de defender seus interesses religiosos. Isso, obviamente, leva a um conflito. Notamos que havia um problema em relação a esse camarada aqui. O grande príncipe holandês, gato, era gato, gente, Maurício de Nassau, era, né, Hashtag 30 todo dia, no pain, no gain na Holanda, né, puxava o ferro, tomava um e-protein, camarada aí bem apessoado, e que fez muito sucesso em Pernambuco, gente. Maurício de Nassau tornou-se uma das figuras mais famosas, principalmente Recife. Galera aí de Recife não me deixa mentir. Obviamente, a administração de Nassau foi interessante. Ele concede empréstimos aos senhores de engenho, dando aí muitas chances e muito tempo pra pagar, né, pior que Carnê das Casas Bahia, né, 48 vezes pra pagar, 5 mil anos de empréstimo. O cara, ele fez sucesso. Concedeu liberdade religiosa na região, certo? Urbanizou o centro de Recife, que na época ficou conhecida como Cidade Maurícia, galera. Então, realmente, quando esse cara administra, os pernambucanos estão curtindo. Mas é aí que a sua empresa demite o camarada. A Companhia das Índias Ocidentais, que nós podemos chamar também, ó, de WIC, às vezes pode aparecer em prova com essa sigla, tá? Significa West Indies Company, né? Tem que usar o inglês aí, galera. West Indies Company, né, rapaz? Companhia das Índias Ocidentais, também chamada de WIC, é a empresa que organiza a administração. Ela percebe que Nassau tá gastando muita grana, né? Nassau tá gastando muito dinheiro, Nassau tá ali, caraca. O que é isso, Nassau? Você tá maluco? O orçamento tá lá em cima, cara. Volta, não dá mais. Dinheiro tá apertado. Então, com a demissão de Nassau, a própria população pernambucana tá insatisfeita. Isso, somando-se ao fato desse conflito religioso que Portugal já não curte, inicia um processo de guerra. Essa guerra dura nove anos, pessoal. Um conflito de quase uma década. Realmente um conflito muito sangrento. E que mostra um grande destaque a uma batalha, muito reconhecida em Pernambuco, a famosa Batalha dos Guararapes. A primeira Batalha dos Guararapes ocorre em 1649. E é importante pra história brasileira, porque será retratada em quadros. Um quadro famosíssimo. Se você lançar aí no Google, você encontra a Batalha dos Guararapes. Uma grande obra, representando todo o romance, todo o heroísmo das figuras portuguesas, que nesse contexto, segundo os historiadores mais tradicionais, galera, teremos a união das três raças. Tô usando entre aspas, porque a gente tem que problematizar isso aqui, né? A gente tem que trazer uma crítica. Segundo os historiadores mais tradicionais, segundo as obras de arte da época, você terá uma união das três etnias, das três raças mais importantes residentes no Brasil. O branco, o índio e o negro. Os três lutaram lado a lado, representando os interesses brasileiros para expulsar o maconheiro, opa, quer dizer, o holandês. Gente, três raças unidas lutando lado a lado, representando interesses brasileiros. Gente, Brasil existe no século XVII? Responde pra mim. A gente tem que fazer uma crítica aqui, galera. O contingente de brancos é muito superior ao contingente de índios e negros que participam dessa batalha. Então, realmente, é um pouco forçado falar de união das três raças. As próprias obras de arte vão propor isso. Você tem a figura do grande fazendeiro, Bernardo Vieira de Melo, que lidera a tropa, representando a elite portuguesa branca. E o indígena convertido, Felipe Cabarão, que se torna também um grande herói, um índio ocidentalizado, digamos assim, parecido um pouco com a história de Araribóia, que também se torna uma espécie de nobre, mas carregando ali o sangue vermelho, o sangue indígena, nas veias. Mostra aí essa pretensa união entre as raças. Mas a gente tem que fazer uma crítica aqui, né? Realmente, a presença de brancos é muito superior à presença de índios e negros. Então, essa união é uma união um pouco fajuta. E o próprio exército brasileiro utiliza a Baterá dos Guararapes como forma de comemorar a sua fundação. A primeira vez que um exército originalmente brasileiro lutou lado a lado. A gente tem que ver que realmente as críticas podem ser feitas. E a historiografia mais recente já analisa isso aqui como uma construção romantizada da insurreição pernambucana, tá? Uma iniciativa de criar heróis e criar um certo nacionalismo que ainda era muito enfraquecido. Agora, vamos analisar aqui. A vitória portuguesa na insurreição pernambucana, a vitória local, ela se dá por quê? Você pensa, pô, Gabriel, o que Portugal tinha nesse contexto de mais forte, de mais interessante, de mais sensual? É, enfim, o que Portugal tinha de interessante que fez com que eles vencessem a insurreição pernambucana? Por que a Holanda perde? Primeiro de tudo, entenda que Portugal passou um bom tempo sendo mandado, sendo ordenado por um rei espanhol, período que nós conhecemos como União Ibérica. Gente, a União Ibérica, ela vai de 1580 até 1640. Então, ela termina basicamente no contexto da insurreição. Percebe? 1640, 1645. Então, está mais ou menos no mesmo período. O fim da União Ibérica nesse contexto mostra a ascensão de uma nova família no poder português, a Dinastia Bragança. Essa mesmo que você conhece de Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, enfim, os grandes monarcas absolutistas que governarão o Brasil. De fato, quando a família Bragança pode mandar em Portugal de forma mais consolidada, de maneira mais densa, Portugal tem muito mais força para conter a insurreição. Na verdade, para, perdão, fortalecer a insurreição pernambucana, né? Para conter o avanço da Holanda. Então, realmente, o fim da União Ibérica é um ponto a favor dos portugueses. Portugal consegue tomar o poder a partir de um conflito que nós conhecemos como Guerra de Restauração, que vai restaurar o trono português para os próprios lusos a partir de 1640. Então, ponto para os lusos, ponto para os padeiros aqui, né, galera? Eles vão se dar bem. Agora, mais um ponto positivo para Portugal, que é um ponto muito negativo para a Holanda. Há um desgaste econômico muito grande dos holandeses nesse período. Eles participam, gente, de dois conflitos simultaneamente. Além da própria insurreição pernambucana, né? Então, nós temos três guerras ocorrendo, ordenadas pelo Estado holandês, simultaneamente. A Guerra dos Trinta Anos, conflito ocorrido na Europa entre uma série de reinos ali na região da Europa Central por problemas ligados à religião protestante. Você tem uma série de reis envolvidos na Guerra dos Trinta Anos, principalmente a dinastia Habsburgo, que também envolve a própria Holanda nessa guerra. A Guerra Anglo-Holandesa, olha o problema aí, galera. Ingleses contra holandeses. Ficou difícil, né? A Inglaterra estava passando nesse contexto pela sua própria Revolução Burguesa, gente. Olha a data, século XVII. Estamos falando de Oliver Cromwell no poder. Estamos falando dos atos de navegação da Inglaterra, que vai passar a competir com a Holanda de maneira muito mais acirrada, querendo controlar os navios holandeses, querendo garantir a autonomia marítima. Gente, a vitória da Holanda, perdão, desculpa, a vitória da Inglaterra, né, que acaba com a Holanda nessa guerra, é um ponto negativo para os holandeses. A Inglaterra vence o conflito e, de fato, vai passar a se consolidar cada vez mais como rainha dos mares. Realmente, a Inglaterra vai botar os seus navios em guerra, os seus navios nos mares e vai comandar o comércio ultramarino, pelo menos no contexto europeu agora. Além disso, pessoal, a Holanda também estava invadindo territórios na África, territórios esses que pertenciam a Portugal, que pertenciam a dinastia Bragança. Então, há mais um conflito aqui envolvendo Holanda e Portugal e a própria Holanda leva a pior. Realmente, esse cenário não é positivo para os holandeses que acabam sendo expulsos. Você tem a assinatura de um acordo de paz que é chamado Acordo de Paz de Aia. Aia, cidadezinha holandesa até hoje, grande cidade. O Acordo de Paz de Aia, gente, ele sela, de fato, a consolidação do poder de Bragança no Nordeste e a expulsão definitiva dos holandeses daquela região, consolidando a insurreição pernambucana como uma insurreição bem-sucedida. Aí você pensa, pô, como consequência a Holanda agora vai se ferrar, né? Caraca, perdeu várias guerras aí, foi expulsa. O holandês agora vai viver Sete Palmas, ele tá ferrado. Não exatamente. A Holanda passa por bons momentos administrando uma região lá no Caribe chamada Antilhas. Gente, aqui é sucesso total. O açúcar antiliano vai bombar, como eu coloquei aqui, no açúcar, boom, bombante, porque de fato as Antilhas têm um clima favorável para o açúcar e um solo muito interessante. Esse açúcar vai se tornar um dos mais importantes do mundo nesse contexto e a Holanda passa a liderar esse comércio, fazendo com que a própria região de Pernambuco entre em maus lençóis, já que esse açúcar pernambucano, grande produtor de açúcar, né? vai passar a competir com o açúcar antiliano. Olha o problema. E a gente vai levar a pior, né? Realmente, o final do século XVII, a segunda metade, já não é tão interessante assim para o ciclo açucareiro. Não é à toa que nós vamos começar a vivenciar a chamada crise da agricultura brasileira. Então, nós temos essa consequência, uma consequência sendo muito positiva. Mas, gente, não é por isso que Pernambuco, galera, vai ficar enfraquecido, não. Nós acreditamos no povo pernambucano. Essa é uma região que ainda vai entrar em guerra, muitas vezes, contra o poder público. De fato, o estado de Pernambuco, a Capitania, foi uma das que mais se revoltaram em toda a história. Então, realmente, uma região que vale a nossa atenção, que vale o nosso amor, que vale o nosso carinho. Um beijo para Pernambuco. Nunca estive com vocês, mas espero poder levar o Projeto X um dia aí para fazer um encontro com a galera, porque é realmente uma região incrível, com pessoas ótimas, com uma cultura muito valorizada, gente humana e que sempre lutou pelos seus direitos. Isso é muito importante. Espero ter ajudado vocês, galera. Grande beijo e até a próxima. Música 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 Música